Muita gente cobra. O presidente Bolsonaro está silente, claro. Não é uma crise, não é um caso que envolva o Poder Executivo. É um caso que está envolvendo o Supremo e o Legislativo. E agora está nas mãos do Legislativo. O Supremo já decidiu por 11 a 0 que está certo o Alexandre de Moraes. O juiz que trabalha com o Alexandre de Moraes diz que está certo o Alexandre de Moraes. A Câmara agora tem que saber se vale ou não vale o artigo 53 da Constituição e tomar providências sobre a conduta do deputado, aqueles termos todos. É por aí. Aliás, o vice-presidente Mourão disse uma frase salomônica, que não se corrige um excesso com outro excesso. Que aí a soma de excessos desequilibra a harmonia entre poderes. É coisa bem salomônica. É como se os cordeirinhos estivessem aplaudindo, porque o lobo, a alcateia, disse que só vai comer os cordeirinhos desobedientes. E aí os outros obedecem e aplaudem. Cada vez que o lobo pega um cordeirinho desobediente, que diz o que quer. Mas só que vai chegar o dia em que vão terminar os cordeirinhos desobedientes e o lobo não vai virar vegetariano. É por isso. Mas eu fiquei na dúvida. Quando eu vi numa notícia que esse juiz que o manteve preso, a despeito de tudo isso que diz a Constituição, quando eu vi que ele era juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, eu não acreditei. Eu fui ver outras fontes. Não, não é possível. Isso não é possível. E todo mundo confirma, todo noticiário dá essa informação, que esse juiz, o juiz que fez audiência de custódia, que manteve a prisão, trabalha como auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Eu disse, meu Deus, continua o mesmo espírito daquele inquérito em que o Supremo é vítima, é investigador, é ministério público, é juiz e é carcereiro. Continua a mesma coisa. Gente, está na nossa cara. E está cheio de gente calada, eu tive que confiar. E ninguém estranhou, pelo menos no noticiário, ninguém que participe da mídia estranhou isso. Gente, que tentativa. São suicidas da liberdade. masoquistas da liberdade. A gente está discutindo agora, é a liberdade. A liberdade de os nossos representantes no poder legislativo dizerem o que quiserem na representação, porque eles nos representam. E a liberdade que tem o jornalista de não ser preso e dizer o que diz a Constituição, que ele é inviolável. é 22 21 23 23